Então, para começar essa receita, vamos começar diluindo a nossa gelatina. Aqui eu estou utilizando a gelatina de maracujá, mas pode ser o sabor de sua preferência. Então, eu acrescentei um pacote de gelatina e meia xícara de água quente. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Mistura tudo muito bem para essa gelatina dissolver na nossa água quente. Agora vamos para o segundo passo da nossa receita. Aqui na tigela eu já tenho uma caixa de creme de leite, eu vou acrescentar mais uma. Um pote de orgute natural. Esse pote aqui, ele tem 150 gramas, tá bom? Deixa eu dar uma raspada aqui nele, porque sempre fica no fundo. Feito isso, vamos acrescentar a nossa gelatina, já diluída. E vamos misturar esses ingredientes tudo muito bem, até tudo ficar bem homogêneo. Essa receita é muito fácil, simples, prática, com ingredientes que com certeza você tem na sua casa. Já deixe nos comentários aí, tá bom? De que cidade você está me assistindo. Eu amo muito saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E olha só que facilidade esse creme, tá vendo? Deixa eu pegar aqui a colher e mostrar para vocês. Já fica bem cremoso, como vocês podem ver, também não fica um creme bem liso, bonito. Agora é só transferir para a travessa. Eu já peguei aqui a minha travessa e é só transferir o nosso creme. E agora é só levar na geladeira em torno aí de duas horas ou até firmar totalmente. Então daqui a pouco eu volto com o resultado final da nossa receita. Bom pessoal, enquanto a minha sobremesa está ali na geladeira, eu decidi fazer uma caldinha aqui, tá? Então aqui na panela eu vou acrescentar meia xícara de água e meia colher de sopa de amido de milho. Agora vamos misturar aqui esses ingredientes para esse amido de milho dissolver na nossa água, tá bom? Lembrando que o meu fogo está desligado. Feito isso, ó, depois de ter dissolvido, acrescenta uma colher de sopa de açúcar e uma polpa da fruta do maracujá. Agora sim vou ligar aqui o meu fogo. Com o fogo ligado vamos ficar misturando aqui esses ingredientes até engrossar, tá bom? Prontinho pessoal, então a nossa calda já engrossou. Vou desligar aqui o fogo e olha só como ficou a consistência aqui da nossa calda, tá vendo? Lembrando que se vocês quiserem acrescentar mais açúcar para ficar mais docinho, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então vou deixar essa calda aqui esfriar, esperar a nossa sobremesa firmar e depois eu volto para dar continuidade à nossa receita. E receitinha pronta pessoal, agora eu vou acrescentar aqui a minha calda, que já está fria também. Olha que calda bonita que ficou, vou raspar bem aqui a minha panela. Vamos espalhar essa calda sobre nossa sobremesa. E agora é só tirar aquele pedaço e mostrar para vocês de pertinho como que ficou. Espero que vocês tenham gostado da receitinha, deixa a notinha de 0 a 10. Um mega beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!